Olá a todos, estamos iniciando o programa Consciência e Evolução. Sou Moisés Exagui e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. No tema de hoje eu vou falar sobre o que as pessoas chamam de nível de evolução espiritual. Então é uma coisa que a gente sempre quer entender, como é que se avalia o nível de evolução de uma pessoa. E aí para fazer isso naturalmente eu criei um critério, isso há muitos anos atrás, para poder avaliar a pessoa no seu nível de crescimento individual. De crescimento como consciência, como ser, não só físico, mas espiritual também. E eu, na verdade eu fiz assim, coloquei as pessoas no nível primário, médio, avançado e muito avançado. O primário é o que eu vou falar hoje. E os outros níveis são os níveis em que você, como consciência, como ser humano, vai crescendo e daí fica naquela condição que as pessoas acham que é privilegiada de se tornar um mestre, um guru, um santo, ou coisa do tipo. A minha avaliação é uma avaliação que começou há muito tempo atrás, porque eu queria entender como é que a gente pode olhar para uma pessoa, e não só pela bondade dela, né? Porque às vezes a pessoa é carismática, e a gente fala, puxa, essa pessoa é evoluída, ou ela é boa e faz benefícios para os outros, e a gente fala, essa pessoa é evoluída. Eu, sinceramente, depois de pensar um pouco sobre isso, achei que deveria haver um modo de a gente avaliar a nós mesmos, né? o nosso nível de crescimento, de evolução, para poder dizer, olha, essa pessoa é mais evoluída, essa é menos evoluída. E hoje eu vou dizer alguns dos critérios que eu utilizei para fazer essa avaliação, né? Então, nós estamos falando agora das pessoas que eu considero as mais primárias do nosso planeta. Não tenho a intenção isso de desconsiderar ninguém, desfazer ninguém, mas é apenas uma análise na qual eu estou incluso também, né? Então, todos nós estamos nesse planeta que é a nossa casa, e isso talvez nos dê o direito de a gente falar de forma adequada, com respeito, né? Mas colocar a nossa opinião sobre nós mesmos. O primeiro item que eu considerei é que a pessoa gosta da mitolândia. Mitolândia é o sucesso total. Mitolândia é a terra dos mitos, das crenças, crendices, dos misticismos, das magias. Então, a pessoa fica voltada para isso, né? E esse fato de gostar da mitolândia, do meu ponto de vista, tira da gente um pouco do discernimento e da percepção de tudo aquilo que está à nossa volta. Isto não significa que não existam coisas que nós não conseguimos explicar. Aliás, o universo está cheio de coisas que a gente não consegue explicar. Mas essa pessoa, em particular, ela é a própria mitolândia, né? Ela consegue fazer coisas com a imaginação, com os devaneios, com as crenças, com os misticismos, né? Que vão muito além do que seria uma coisa normal. Bom, a pessoa primitiva também tem uma característica de ser submissa. Ela é submissa. Não tem muito jeito, né? Como ela atende a critérios de crenças, né? De poderes e tudo mais, ela acaba sendo muitas vezes submissa. Vai ser uma das características que a gente pode considerar como de uma pessoa que está no nível de evolução, né? Vamos considerar como nível de evolução mais primitivo. Então, mais um item, né? Que eu estou falando. Mas existe mais um. Ela é influenciável. Isso é de lascar, né? Aí você vai me perguntar, vamos, mas como é influenciável? Não, a pessoa sofre muita influência. Qualquer coisa nova que sai, né? Qualquer ideia maravilhosa, qualquer coisa assim que indique a possibilidade de descobrir o poder através de alguma coisa, a pessoa vai que vai. Ela não tem o discernimento e o questionamento que são necessários para a gente organizar a própria vida dentro do espaço da realidade. Significa que ela tem, sim, um afastamento da realidade, né? É a pessoa que ouve aquele discurso inflamado e bate palma e pula e grita, né? Porque ela está bem dentro da área de sombra do discernimento. Ela não consegue ver com clareza o que está acontecendo. Então, esse seria mais um item. Este seria mais um item. Deixa eu repetir aqui. O outro é que a pessoa é neófoba. Tem medo do novo. Você imagina? Eu venho fazendo a minha vida a tantas reencarnações do mesmo jeito. Estou dando o exemplo de nós, né? Você vem repetindo a mesma coisa. Cheio de crenças, de orações, de rituais e de todas essas coisas que nós mesmos criamos. Quando chega um belo dia, que é hoje, hoje estamos aqui no ano 2000, né? E quando a gente chega aqui, de repente, nós precisamos fazer uma mudança porque apareceu um item de grande credibilidade e racionalidade que poderia falar olha, é por aqui, você está indo pelo caminho errado. E a pessoa é neófoba. Ela não consegue simplesmente fazer a mudança porque ela tem dificuldade com aquilo que é novo, com aquilo que foge a tudo que ela aprendeu e repetiu como manta durante séculos e séculos e entrou nessa vida também repetindo. Olha, isso pra mim é uma coisa séria, né? Porque normalmente a pessoa que está assim tem mais um item que se acrescenta nela. Ela está fora da programação existencial. Aí você vai falar o que é programação existencial. Olha, isso não é uma coisa... Pra mim é uma questão de orientação da nossa vida, tá? Então vamos ver como é que funciona. Do meu ponto de vista, e posso estar errado, né? Você está mortinho da silva. Significa que você é um espírito. Aí, óbvio, se você vai nascer, você precisa de um roteiro pra poder fazer o que você deveria fazer aqui na Terra. Então você vai lá conversar com algum espírito orientador, alguma consciência que faça supervisão de tudo isso, né? Ou o teu amparador de programação, alguma coisa assim. E aí, ótimo. Ele conversa com você, né? Olha, você vai... Onde você vai nascer? Vai nascer naquela família ali. É bom a gente saber que a família que a gente nasce é muito parecida com a gente. Pra não achar que nós somos sofredores, infelizes, né? E que Deus não nos tratou bem. Nada disso. Você nasce no nível do que você é. O que acontece, o que vai ocorrer é que no momento em que você nasceu aqui, você já sabe tudo o que você tinha que fazer. Tem um percurso traçado. Você até tal idade vai ser assim, né? Você vai estudar tal coisa, você vai, talvez, casar, ter dois filhos, ou vai ser um cientista, ou vai ser isso, ou vai ser aquilo. Isso tudo é conversado. Acontece que quando você nasce, o trauma do nascimento te tira uma coisa importante, que é o discernimento que você deveria manter nessa passagem do corpo espiritual pra entrada do corpo físico, né? Mas a gente não consegue. Então nós ficamos com a sensação do que nós deveríamos fazer. E aí, quando eu digo que a pessoa fica fora da programação existencial, é porque nós vamos ser influenciáveis aqui nessa Terra. Você encontra uma pessoa que fala vem por aqui, vem por aqui, vem por aqui, você vai mesmo por ali. Por quê? Porque como você é uma consciência primitiva, você não tem o discernimento e a força pra tomar alguns caminhos, né? Então, isso é outro item, né? Mas aí eu vou falar mais um item. está preso a convicções incontestáveis. É o tipo de pessoa que ela acredita tanto no que ela está fazendo que você nem pense em falar algo diferente pra ela. Você imaginou isso? Isso é terrível, né? Porque a pessoa está fechada. Ela criou uma crença, né? E a verdade dela é incontestável. Não tem jeito. Porque você já está errado antes de falar. Isso não é uma brincadeira. Isso é uma coisa séria. Mas por isso mesmo que eu vou dizer pra você que este sábado, às 14h30, nós vamos ter nas unidades do SEC vivência em bioenergias práticas de cura. E aí vai ser muito bom. Então, sábado, às 14h30, no SEC, nas unidades do SEC, vivência em bioenergias práticas de cura. E você vem participar. Vai ser muito acolhido porque essa é a ideia do nosso trabalho. nós precisamos aprender a nos relacionar. E com certeza o pessoal que está fazendo isso está se esforçando muito. Na próxima quinta-feira, agora isso aqui, presta atenção que na próxima quinta-feira eu estarei aqui na Rádio Mundial no Café com o Ouvinte. E convido quem quiser a estar com a gente é só entrar em contato com a Rádio Mundial. E pronto. Dá uma ligadinha, fala com eles e vocês vão ver a possibilidade de a gente estar juntos no Café com o Ouvinte. E quem estiver lá, nós vamos conversar, vamos tomar café juntos, de uma forma descontraída, bem à vontade, e fazer esse mundo melhor através de um relacionamento que nós estamos aprendendo. Então não esquece, na próxima quinta-feira eu vou estar aqui na Rádio Mundial. E toda terça-feira, nas unidades do SEC, práticas meditativas e energéticas, às 19h30. e toda quarta-feira, prática de clarividência e projeção astral, também às 19h30. Então é só, se você quiser informações, tem várias formas, uma delas é só ligar para o 11 5904-2116 ou entrar no nosso site www.centrodeestudos.org e aí você fala com a gente e nós vamos juntos fazendo aí um trabalho de crescimento e aprendizado. Agora, daqui a pouco, gente, às 19h, nós temos a imposição de mãos que você pode receber. Vai se energizar. É só vir aqui no SEC São Paulo, no SEC Uberaba, também nós temos a imposição de mãos. Aliás, o pessoal que mora aqui em São Paulo, que tem parente em Uberaba, já avisa, fala, olha, não perca, tem um SEC em Uberaba, o pessoal trabalha, estão fazendo um trabalho muito bacana lá, você vai lá para receber a imposição de mãos também, tá? E no SEC Jundiaí é no sábado das nove ao meio-dia, tá? Você vai lá, se energiza, fica zerinho, né? e sai para a vida com mais felicidade. Tá ok? E não é só isso. Quando você participa da imposição de mãos, conforme o tempo que você tiver, o teu interesse, você vai poder também fazer parte da equipe que faz essa imposição de mãos. É uma questão de decisão interna, né? E do desejo sincero de fazer um caminho em que a gente pode erguer a mão para o próximo. Tá ok? Mais uma coisa só. Materiais de estudos sobre espiritualidade e comportamento humano, é só você acessar o secloja.com.br e aí você tem disco, CD, e até tem umas séries que a gente está colocando que você vai gostar. Aí você nos ajuda a continuar nesse caminho que a gente está fazendo com muito carinho, com muito boa vontade, para que todos fiquem bem. Agora, eu vou continuar a falar sobre o que eu estava falando. E o que eu estava falando era exatamente dos níveis de evolução espiritual e do jeito que eu coloco são os níveis de evolução da consciência, né? Porque eu considero a consciência a base de tudo, né? Então, os níveis de evolução da consciência que eu já citei, citei que eu divido em nível primário, né? Médio, avançado e muito avançado. E coloquei alguns itens, né? Dessa... para fazer análise do nível em que a gente está. Porque você só vai poder se analisar se você souber quais são os parâmetros usados, né? para a gente ver em que situação de espiritualidade a gente chegou. Olha só, um outro item, eu estou citando vários, né? Mas no meu livro você vai encontrar uma relação muito grande. Uma das coisas que a pessoa primária tem é a vivência em devaneios românticos, sentimentais, coisas desse tipo. é o que ela aprendeu, né? Então, quando a gente está falando disso, nós não estamos fazendo crítica, não. Eu já falei que eu estou incluso nesse bolo aí que eu estou aprendendo. A nossa vida é assim mesmo, é uma vida de aprendizado. Mas que é importante nós termos parâmetros para avaliar a nossa situação nesse mundo, porque nós precisamos melhorá-la, né? Não é só falar aqui como eu estou falando e não fazer nenhum esforço. Então, devaneios românticos infantis que as pessoas têm, mas elas falam, ah, mas isso é normal. Não, isso é comum, né? Comum. Anota aí no seu caderninho. Isto é comum. O normal seria um outro posicionamento com relação à vida e com relação ao que nós somos. Agora, imagina que a pessoa, quando fazem uma crítica para ela, ela vira o capeta. Isso isso é uma coisa engraçada. Mas, você já viu, tem aquela pessoa que você fala alguma coisa que é um não para ela, né? Ela fica tranquila, ela não se chateia, ela até pergunta o porquê, né? E está tudo bem, né? Aliás, tem uma situação engraçada, porque há um tempo atrás aconteceu uma coisa em que eu estava num grupo, era uma equipe muito grande de pessoas e eu tinha feito um trabalho, né? E, de repente, se reuniu o grupo e eles tinham feito também o trabalho. Mas, eles falaram que eu não tinha ido muito bem, não, que eu não era competente e que eu podia ter feito melhor. E perguntaram o que eu achava. Eu falei, eu acho que vocês têm razão, né? tem razão. Não, mas você não vai se defender? Eu falei, não, acho que vocês têm razão. Foi isso, só isso. Eu podia ter tido uma reação agressiva, alguma coisa, mas eles, o que eles colocaram foi até com uma certa carga, né? Mas, você tem que perceber tudo que está à tua volta, senão, a sua reação é uma reação violenta, defensiva, dentro de um espaço que não cabe, às vezes, é muito despreendido. proporcional, né? E esse tipo de coisa que eu estou falando de discordância é o nível em que a pessoa está naquela, nos chakras básicos mesmo, né? Porque, imagina, imagina o seguinte, você vai no trânsito, aí você está na velocidade certa, né? Está tudo certinho. O cara que vem atrás vem batendo com a mão no volante, balançando a cabeça, dizendo não, apontando e reclamando. Se ele estiver acompanhado, então, ele já convoca a pessoa do lado para falar, olha esse cara aí na frente, tal. Então, isso, o que que é? Isso é um nível primitivo, está no nível agressivo, no nível dos chakras que são instintivos, né? São reativos. Então, o que a gente está colocando aqui é uma coisa que é para ser pensado, né? Você quer ver um outro item que eu acho que é importante? A pessoa, ela faz uma coisa, tem uma ocupação da qual ela não aceita. Ela faz um trabalho contrariado com raiva, raiva não só dela, mas raiva do mundo inteiro, e ela não muda, não fala assim, poxa, eu não gosto do que eu faço, isso que eu faço me deixa muito chateado, eu vou procurar uma outra coisa. Não, ela não faz isso, tá? Ela simplesmente fica na pior condição emocional, fazendo mal para ela e para quem estiver por perto, mas não toma nenhuma decisão. Agora, olha o detalhe do que eu vou falar para você agora. Nós teremos em novembro o curso de projeção astral avançado. Então, aquelas pessoas que já fizeram o nosso curso de imposição de mãos avançado, creio que tenham aproveitado muito, porque depois, quando termina o curso, a gente conversa para saber como foi o nosso trabalho e as notas foram bem altas para o que a gente fez, nós ficamos agradecidos porque fazer as coisas bem feitas não tem nada de a gente achar que é melhor. Todas as pessoas têm que procurar fazer bem feitas, tudo que a gente fizer não é só um curso, não é só um trabalho, tudo que você fizer por você e pelo outro tem que ser bem feito. E foi uma coisa bem legal. aí é óbvio que o curso de projeção astral avançado ele vai estar com informações, é um curso teórico, onde a gente vai fazer até alguns exercícios e tudo mais, mas para você entender como funciona a vida. Então, em novembro, se você quiser participar, é só ligar no nosso telefone 5904-2116, 5904-2116, fazer a sua inscrição, e você vai gostar do que nós vamos falar. Eu creio que a projeção astral é algo importante na nossa vida quando a gente tem ou quer ter uma visão multidimensional. Então, se você não quiser, se você quiser ser só materialista, a projeção astral não tem espaço, mas se você quiser ir além, além da distância dos seus braços, além da competência desse corpo físico, ela é uma ferramenta maravilhosa de autodescoberta e também de descoberta do universo. Então, aproveite que esse trabalho é um trabalho que tem sido feito com muito empenho por uma equipe muito boa, que é a equipe do Centro de Estudos da Consciência. Olha, nós temos livros, CDs, você acessa o nosso site, temos vídeos no YouTube, uma quantidade bem grande de vídeos e nós não paramos de colocar vídeos, estamos fazendo um trabalho muito bacana no Mosteiro Sonamião, que você pode participar, não é para falar assim, mas eu posso ir, não, venha, venha conhecer o Mosteiro Sonamião e juntos nós vamos fazer um trabalho de continuidade e de melhora da vida, da nossa vida e da vida dos outros, que essa é a grande ideia do que a gente tem que fazer aqui. inclusive nós teremos no dia 30 de julho um mutirão para o plantio de árvores, são 1.200 árvores e você pode participar. Nós vamos aguardar você no Mosteiro Sãoamião, é só ligar no 5904-2116, 11-5904-2116. Bom, vou só relembrar você, tá, sábado, esse sábado, às 14h30, nas unidades do SEC, Vivência em Bioenergias Práticas de Cura, você não perde, por favor, porque vai beneficiar você e aí a gente vai se sentir muito feliz porque você se beneficiou. Tem um livro que eu vou finalizar aqui, agora o que eu estou falando, que é O que eu contaria se fosse Francisco de Assis. Esse livro você vai poder encontrar no secloja.com.br, e você vai ver a história de Francisco de Assis por um outro ângulo e vai descobrir que amor é quando um continua o outro. Eu agradeço sinceramente esse percurso que a gente faz juntos e nos encontramos no próximo programa. e aí Legenda Adriana Zanotto